Fala pessoal do canal Renegado X Como é que vocês estão? Vamos aqui testando agora o 5800X 3D Fiz a troca aqui pelo 5900X Vamos testar aqui o desempenho Lembrando que não vai dar muita diferença não Porque o limitante aqui é a GPU 5900X já fechava o CPU no máximo Então não vai ter praticamente muita diferença O desempenho não Só correu ali Ai tem nada Ah aqui ó Tô invisível Tô invisível Aqui ó O cara campeonando ali Mais um Para de perder essa mania de ficar olhando o botão Pra poder recarregar a arma Opa Susto Companheiro O cara matou ali ó CPU ali meio quentinho 70 graus ali 69 CPU tá ali ó 97% 98% Opa Amigo Não precisa tá fazendo overclock aí É só um ajuste mais ou menos na memória Vixe que bababa O botão vai até morrer ó Porque acabou a bala e não tem muito o que fazer O botão vai ficar aqui campeirando aqui ó Só adora campeirar aqui em cima Nossa Dois caras ali Você é maluco Ok dá a volta aqui ó Dá os caras aqui ó O cara pegou os dois pelo jeito ali né E aí Você correndo igual um doido O cara O cara Aí você tá Tem que ficar aqui ó ó outra balinha ali balinha pega a granadinha se consigo passar aqui ó aí amigo amigo o desempenho tá bom 253 de média a gpu tá no limite ali se tivesse uma gpu melhor aqui com mais desempenho provavelmente faria mais fps uma cpu aí pro gameplay não tem muito ajuste que você vai fazer overclock só via bslk eu não aconselho muito a fazer se você não tem muita experiência em overclock também não sei se justifica não sei se você seja entusiasta aí né quer testar o máximo de fps fora isso tá correndo porque aqui naquele cantinho maroto sempre tem alguém agora e aí e aí e aí e aí e aí e aí ó só tem que matar o cara ó só mais uma morte pra poder pegar o negócio ai meu deus não consegui acabou as balas agora eu posso chamar ali ó chamar o bombardeio ali Aqui ó, o cara tá campeando aqui Ai meu Deus Amigo, amigo Eu tô contigo Média 241 FPS Minima ali 216 CPU ali 70 graus Watercooler aqui é 360 milímetros Porque o bichinho é quente Nossa, tem 3? Aí não dá, né? O CPU que eu recomendo Só é quente Esteja ciente que é um CPU quente A CPU 240 não vai dar conta Não sei se tem mais ali Nossa, quase que eu peguei Ah, eu vou jogar um As Granadex lá Vou jogar o Bombardier lá, quer ver? Nossa, eu vacilei lá Vou jogar o Bombardier lá Ah, eu quero ver Ah, eu fui por baixo Você queria vir por cima Aquele do Bombardier que não pega ninguém Ah, pegou ali embaixo Ah, pegou ali embaixo Ah, eu vou jogar o Bombardier 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 vai estar mantendo o consumo ali 72 watts e o teste do 5800X como diz a minha troca aqui não fez muita diferença porque a GPU já estava no limite o 5900X já levava no limite, é mais um teste mesmo para fazer se você quiser o maior desempenho, o maior FPS possível, é o CPU que eu recomendo beleza, esse é o teste de hoje, se gostou deixa o seu like, se inscreve no canal, valeu e fui